Sou o palhaço, o dedezinho, essa aqui é minha jequinha, vamos sim dar uma dancinha Que é bem facinho de dançar, é um pra lá e dois pra cá, é mão pra cima É o Ape Vigas, mostra, é só ligar, 3, 3, 1, 6, 9, 3, 9, 1, é o Ape Vigas É impensado a partir de R$ 144,00, ó, dá palma de a mão, dá palma de a mão Seu subaco está pegando, está pegando a tampa, vai passando o limão E o ré, ó, ó, vai esmergando o limão, pra parar de ter que nem você tem E o Ape Vigas, mostra, é só ligar, 3, 3, 1, 6, 9, 3, 9, 1, é o Ape Vigas Essa dancinha é bem facinho, bem facinho de fazer Coloca a mão no teu joelho e comece a descer Essa dança é sensação, você vai ter que aprender Coloca as suas duas mãos e vai descendo até o chão Chão, chão, menino, vai jequinha, ei Coloca as suas mãos e vai descendo até o chão Coloca a mão no teu joelho e vai descendo até o chão Coloca a mão no teu joelho, por favor, que é o chão Seja com o chão, por favor, que é o chão Seja com o chão, por favor, que é o chão Obrigado.